E no toque oi você sabe, NPC tá Ela não é santa, ela é puta Ela não vale o peruque chupa Nombinha, cê vergonha Gosta de bafora, iria fumar maconha 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 Pai que Caio na ona Vai ser, vai ser, vai ser Vai tucar na onda, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser né na onda Tá de gafura, quer ir fumar macrônica Tá de gafura, quer ir fumar macrônica Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada O toque ou você sabe, é de quem cê tá Se quiser toca toque, se quiser toca choque Pessoas não são mais homens, baralha, filha da filha Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada Vai que cai na onda 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 Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada Gosta de pra furar, que se fuma mais com a ligada O toque ou você sabe, é de quem cê tá Se quiser toca toque, se quiser toca choque Pessoas não são mais homens, baralha, filha da filha Um baileiro de cigarros tá tocando no paredão